Olá, hoje é terça-feira, 11 de outubro. Os benefícios de se tornar um empreendedor individual, a importância da qualificação para essa atividade e o encontro em passo fundo sobre esse assunto. O que é a pedagogia Waldorf? O método criado há 95 anos na Alemanha está presente em escolas do mundo todo e agora também em uma escola pública de passo fundo. A preparação dos judocas Daniel e Alexandre, que representam a região e já conquistaram, olha, prêmios nacionais e internacionais. E ainda as atividades organizadas pela equipe da Brinquedoteca da UPF para comemorar a Semana da Criança. Podem participar os pequenos e também os pais. O canal de notícias está começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Uma proposta educacional que tem relação direta com a natureza. A ideia nasceu há 95 anos na Alemanha e hoje conta com mais de mil escolas no mundo todo. É uma metodologia que coloca a criança em contato com o verde, com a terra, com a água. Você vai conhecer agora a pedagogia Waldorf. Agora presente em uma escola de passo fundo. Estamos na escola Toquinho de Gente, em passo fundo. Funcionando no antigo seminário das irmãs carmelitas, a escola de educação infantil tem muito espaço para a criançada brincar. As imagens não mentem. E quando falamos em brincadeiras de criança, é só olhar para ver que nesta fase da vida, o pensamento é livre. Nós procuramos oferecer para as crianças brinquedos verdadeiros. Então, brinquedos de madeira, bonecas de pano, capas, tecidos coloridos, tudo que desenvolva a imaginação e a fantasia da criança. E por ter muito verde e amplo espaço, a Secretaria de Educação de Passo Fundo aproveitou essa característica para implantar uma pedagogia educacional que faz bastante sucesso em países da Europa como Alemanha e Áustria. É a pedagogia Waldorf. Iniciativa do austríaco Rudolf Steiner. Em 1919, ele implantou essa metodologia. De lá para cá, essa proposta se expandiu para vários países. Aqui no Brasil, 25 escolas estão inseridas na pedagogia Waldorf. É um ambiente na escola, vamos poder justamente ter uma formação mais integrada, um ambiente, o respeito à natureza é muito importante. Mas, sobretudo, a criança ser criança, né? Poder, dentro desse espaço aqui, correr à vontade, livremente, respirar um ar puro, estar em contato com as coisas mais comitivas, que é o brincar nativo, brincar espontâneo, né? Esta pedagogia busca formar adultos com pensamento livre, criativo, de sensibilidade artística, social e um relacionamento intenso e verdadeiro com a natureza. A Veridiana é mãe da Valentina. A menina tem 4 anos e adora este lugar. Ela pede para ir à escola e, na hora de ir embora, pede para ficar. É muito importante para a criança viver a infância dela, né? E ainda mais que, além de viver a infância, de brincar, ela vai poder aprender a respeitar o outro, ela está evoluindo quanto a isso, ao respeito ao colega, se socializando. Então, eu acho que ela vai estar mais preparada quando ela precisar mesmo ir para o ensino fundamental, ela vai estar mais forte, vamos dizer assim, né? E os resultados, você tem notado em casa? Com certeza, com certeza. Ela mudou bastante em todos os sentidos, desde o convívio, das brincadeiras, com nós, família, ela está sendo muito, muito produtiva. A escola tem 90 alunos na educação infantil. São crianças dos 2 aos 5 anos, que aproveitam os brinquedos colocados aqui. São aparelhos de madeira para fazer a criança se conhecer melhor. A busca pelo equilíbrio, a autonomia, a destreza, são alguns dos objetivos que a pedagogia Waldorf trabalha. Então, é um momento de integração da criança. Não só em sala, mas com a natureza, com o meio ambiente. Envolvendo eles e passando valores de gratidão e amor pela natureza e pela vida. E para nós que temos escola com 86 metros quadrados, ter uma escola comércio que ocupa uma área de quase 26 hectares, isso é uma maravilha, né? Saber que essas crianças estão dando a oportunidade de conviver com um espaço amplo, grande, onde as coisas, a natureza se mostra real para ela, né? Ela não precisa desenhar uma árvore, ela está vendo uma árvore de verdade, ela não precisa desenhar um animal, o animal existe aqui também nas proximidades. Então, esse que é o importante da pedagogia, fazer com que essas crianças convivam com a natureza de modo natural, respeitem a natureza de modo natural. E a escola municipal Toquinho de Gente, que você viu aí na reportagem, é a única de passo fundo dentro desta proposta pedagógica, por ter uma característica bem particular. Tem muita área verde e espaço para as crianças ficarem em contato com a natureza. Bom, muita gente tem o sonho de abrir o próprio negócio e se tornar, quem sabe, um empreendedor individual. Olha, pode ser uma alternativa e pode ser até mais fácil do que se imagina. Mas, como para todas as áreas, é fundamental a qualificação. Bom, para falar como se tornar um empreendedor individual, o impacto disso na nossa cidade, haverá um encontro sobre esse assunto que acontece em passo fundo, depois do feriado, na quinta-feira. Nós recebemos agora o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Carlos Eduardo Lopes da Silva. Seja muito bem-vindo, secretário, ao PFTV. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Secretário, qual é a realidade em passo fundo no número de empreendedores individuais? Bem, nós iniciamos a nossa gestão em 2013 com aproximadamente 2.800 microempreendedores na cidade. Hoje o número já alcança aproximadamente 8 mil. Devido, a gente acredita muito a este incentivo que a Prefeitura Municipal ofereceu à cidade, como uma cidade que tem um ambiente favorável ao empreendedorismo, e também as políticas que foram levadas em consideração aos pequenos negócios no município, que são valorizados justamente porque são responsáveis pela alta geração de emprego e pela distribuição de renda dentro da nossa cidade. Esse crescimento, além desse fator, secretário, que você nos trouxe, pode ter também uma relação com o cenário econômico atual? Não tenho dúvida, Thaís. Necessariamente, no momento de maior dificuldade no setor financeiro e econômico dos municípios e dos países e dos estados, naturalmente as pessoas ou perderem a vaga de emprego ou então ao encontrarem mais dificuldades, naturalmente buscam, através de uma diversificação de atividades, uma possibilidade de aumentar a sua renda ou de ter uma renda que não existe mais. Então, o microempreendedor individual é uma grande possibilidade que é realizada por estes cidadãos que possibilita, portanto, que ele tenha a sua dignidade, enfim, e possa manter a sua família condignamente. Então, o microempreendedor individual na nossa cidade é muito importante e nós acreditamos que estamos no caminho certo e agora esta qualificação vem a somar para isso. A gente pode dizer, a partir desse crescimento de 2 mil e tantos empreendedores para praticamente 8 mil, que esse é o segmento da economia em passo fundo que mais cresce? Olha, eu ouso dizer que sim. É uma parceria muito forte com o Sebrae, que, aliás, é um grande parceiro nesse sentido, em que faz a qualificação direta aos microempreendedores da cidade. E eu tenho a impressão de que sim, é uma modalidade, diríamos assim, nova, crescente em todo o Brasil, mas essencialmente aqui na cidade, muito valorizada pela gestão municipal, pela prefeitura, justamente pelo reconhecimento nesta possibilidade de geração de emprego. Veja, um microempreendedor individual poderá contratar até uma pessoa, não poderá faturar mais do que 60 mil reais por ano ou por período. O que dá 5 mil reais por mês. Exatamente, mas que é fundamental para girar a roda da economia. São estes microempreendedores que compram na cidade e que, ao mesmo tempo, oferecem serviços à nossa população, não só de passo fundo, como da região. E isto faz com que a nossa cidade, sem dúvida nenhuma, tenha um comportamento diferenciado na sua economia. Agora, secretário, muitas pessoas perderam seu emprego no ano passado, nesse ano, não só em passo fundo, infelizmente, em todo o país, e decidiram empreender, se tornaram microempreendedores individuais. Alguns sem nenhum conhecimento técnico daquilo que iriam fazer dali para frente. É preciso pensar na qualificação. Bem, sem dúvida. Esta questão da qualificação, também, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo estabeleceu como prioridade o atendimento a esta necessidade. Como a geração de emprego é mais difícil em momentos difíceis, nós optamos por aumentar o PIB, que é a somatória das riquezas do município, pela opção da qualificação profissional daqueles que já estavam ocupados no mercado de trabalho. Então, esta opção foi feita uma parceria muito positiva com o SEBRAE e com a ACISA, em que a Prefeitura estabeleceu um questionário que foi aplicado ao setor industrial da cidade, a todos os setores da indústria. Estes empresários é que nos demandaram aquilo que eles precisavam como qualificação dentro das suas empresas e, a partir daí, numa ação completamente inovadora da Prefeitura, oferece de forma gratuita aos cidadãos de Passo Fundo a qualificação em mais de 50 turmas, em mais de 30 tipos de turmas, para até mil pessoas, de forma totalmente gratuita. Turmas estas que já estão em andamento, alguns já formados, inclusive? Nós já temos, Thais, aproximadamente 200 pessoas qualificadas em mais de 13 turmas já finalizadas com o SENAI e, a partir deste número de pessoas e desta ideia que foi surgindo, por ser uma ação inovadora, que nós sentimos que haveria mais possibilidade ainda de darmos atenção a este segmento. Portanto, agora oferecemos esta palestra justamente para que estes 200 e poucos cidadãos que se formaram possam conhecer um pouco melhor, de forma mais qualificada, com o SEBRAE, as ações, as atitudes que devem ser tomadas para se tornar um microempreendedor individual. Secretário, para a gente encerrar, então, a palestra acontece na quinta-feira à noite e pessoas que ainda não passaram pela qualificação também podem usufruir desse momento? Não tenho dúvida, Thais. A gente agradece aqui a oportunidade, porque justamente está aberta a comunidade, a todos que queiram empreender, naturalmente com um foco um pouco mais direcionado a essa questão daqueles que já se qualificaram, mas ela é aberta à comunidade. Nós teremos lá um ato de entrega dos certificados, inclusive das últimas turmas, aqueles que se formaram, uma entrega formal dos seus certificados. E nós temos uma visão muito certa, Thais, de que nós estamos contribuindo de forma definitiva para que a cidade possa também, entre tantos indicadores positivos, ser vislumbrada como uma cidade que possui mão de obra qualificada para oferecer àqueles investidores que quiserem aqui investir. Secretário, o horário e o local de quinta-feira? A partir das 19h, na Assisa, que fica na General Neto, em frente ao fórum, no quinto andar. Aliás, esta também é uma grande oportunidade de nós agradecermos essa parceria muito importante que nós fizemos com a associação, que representa todos os segmentos produtivos da cidade, a nossa Assisa. Sete horas da noite, quinta-feira, logo após o feriado. A comunidade já está convidada. Muito obrigada. Bom trabalho e bom feriado já, amanhã. Nós que agradecemos um bom descanso a todos. Bom, depois das eleições municipais, é importante avaliar alguns números para compreender os resultados. Os votos válidos e as abstenções foram os grandes campeões deste ano. A soma de votos nulos, brancos e abstenções superou o primeiro ou o segundo colocado na disputa para prefeito em 22 capitais, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. E o programa Estúdio 4 desta semana, ele fala justamente sobre isso. Então, olha, você não pode perder. O programa vai ao ar hoje, às 11 horas da noite. Tem reprise amanhã, às 8h30 da noite. E ainda uma última apresentação na sexta-feira, às 11 horas da noite. E se você não votou no primeiro turno das eleições municipais e não justificou a ausência do voto, pode justificar até 1º de dezembro. É só entrar no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nesse endereço que aparece aí na tela e preencher o formulário de justificativa pós-eleição. Depois de preenchido, deve ser entregue em um cartório da zona eleitoral, onde o eleitor está inscrito. Entre as penalidades, para quem não justificar, está não poder participar de concurso público e não poder retirar documentos, como carteira de identidade e passaporte. Depois do intervalo, as atividades organizadas pela equipe da Brinquedoteca da UPF para comemorar a Semana da Criança. Nós já voltamos.